O novo Centro para a Integração de Dados e Conhecimento para a Saúde relaciona doenças e contextos sociais em diferentes partes do país Uma única plataforma armazena informações de instituições de pesquisa como o IBGE, universidades e a Fiocruz A relação entre idade, gênero, localização, condições econômicas e prontuários médicos pode ser esclarecedora Nós somos um centro de produção de conhecimentos conhecimentos esses que vão ser transformados e divulgados e que podem ser utilizados em políticas públicas Esse centro aqui vai analisar dados de saúde da população brasileira Eles têm toda a base de dados do SUS todos os prontuários médicos de 100 milhões de brasileiros e eles vão analisar esses prontuários, esses dados, junto com dados do IBGE para que a perfis de como, por exemplo, políticas sociais como Bolsa Família afeta a saúde da população brasileira em geral Então é um centro muito importante, não só para a Bahia, mas também para o Brasil Localizado no Parque Tecnológico, o SIDACS é o primeiro centro voltado para a saúde do país a processar grandes volumes de informações o chamado Big Data A unidade é conectada ao supercomputador Omolu no Senai Cimatec O cruzamento de dados muda a maneira de fazer pesquisa Dados que estavam tratados separadamente podem ser conjugados Pesquisadores que não se relacionavam podem passar, dialogar e campos de pensamento que às vezes estavam separados podem agora descobrir uma relação muito mais produtiva ou seja, uma nova maneira de fazer pesquisa O que nós estamos fazendo aqui é fazer que esses dados adquiram significação para se tornarem conhecimentos e instrumentos de ação política ação tecnológica para a resolução de problemas